Em sua oitava edição, o dia D de combate ao câncer, realizado no dia 27 de abril, conseguiu reunir ainda mais parceiros e participantes. Mais uma vez, artistas de expressão doaram seus cachês demonstrando que abraçar essa causa é um show. No dia D de combate ao câncer, numa ação de responsabilidade social, o empresário faz a doação ao hospital de câncer do lucro obtido nas bombas de combustível, na loja de conveniência, venda de camisetas e cupons do sorteio de uma moto. Também financeiramente, o resultado do evento foi superior ao do ano passado. Feito o balanço, o empresário Edson Beggers Atiti encontrou-se com o gerente de captação de recursos do hospital de câncer, Luiz Antônio Zardini, para a entrega do cheque, no valor de R$ 55.287,00, à Fundação Pio XII. Para o empresário, o mais importante nessa promoção é chamar a atenção para a importância dos exames preventivos do câncer. Nós conseguimos, a partir deste ano, nós sentimos que as pessoas realmente participaram dessa campanha se conscientizando da importância que é a prevenção contra o câncer, que é um dos objetivos maiores dessa campanha. Nós sempre dissemos durante toda a campanha que arrecadar fundos para esse hospital é importante sim, mas isso é um tijolinho perto da grandeza que é esse hospital de câncer aqui de Barretos. Luiz Antônio Zardini e Edson Atiti se encontraram também para renovar essa parceria. Ele não só começou, mas ele dá continuidade a um projeto que incentiva a nossa caminhada. Quando a gente está caminhando sozinho, a gente cansa, a gente para, às vezes a gente cai e nem tem condições de levantar. Quando a gente caminha junto, a distância, o caminho parece até ser mais curto. Então, o hospital de câncer consegue fazer tudo o que faz, porque nós temos parceiros à altura que nos dão as condições, porque ninguém dá aquilo que não tem. Muito obrigado. Música Obrigado.